Oi gente, bem vindo da Bela e o Fera Hoje a gente gravou um vídeo Deu problema no cartão de memória Então a gente ficou sem vídeo Pra postar, então eu decidi Fazer aqui uma homenagem pro Vitor E espero que ele goste E em comemoração a um milhão De inscritos no canal dele Já deixa o like aqui, tem um recado Pra vocês, a Mitty A marca de roupas que patrocina Aqui o canal, ela tá com 80% De desconto até o final Da semana, corre que ainda dá tempo De aproveitar a promoção E você, utilizando o cupom BÁ Você ajuda muito aqui o canal, beleza? Então bora aí pra homenagem Galera, nesse exato momento lá fora Eu tô comemorando minha festa de Aniversário junto com a comemoração De um milhão de seguidores, então Tô muito feliz por esse objetivo aí, ó E aí, curtindo já? Demais a conta, tá top Boa? Maravilhoso Que rolê Bora mostrar pra galera ali Olha a mais linda da festa aqui Olha, tá lindona, hein? Obrigada Boa, bora lá, tá lindona, hein? Tá gostando? Tá caramba, mano Olha quem está no barro. Oi? Você está no barro? Mano, não estou entendendo nada. Olha o barro aí. Suave? Machistas não, machistas não passarão. Falar com você, foi eu e o Nerds comprar 80 Big Macs, mano. Ninguém entendeu, foi nada. Já acabou. 12 anos, está acabando. Queria falar uma coisa agora, do coração. Estamos fazendo uma festa aqui muito boa. Eu, pai do seu neném, Jaime e Padeiro, fizemos com todo o amor do nosso coração. Porque esse cara aqui é o cara que a gente gosta demais. A gente está com ele desde antes da fama. Isso aí é muito bom frisar que a gente está com ele. Na época que ele era do ensino médio, usava cabelo do... Ele vai fazer... Lelis, faz um comparativo. Ele vai botar a foto dele da direita. Com o cabelinho do Pelu, do Restart e na esquerda ele. Igualzinho. Estou com ele desde esse tempo. Então tipo assim, fico muito orgulhoso de ver esse crescimento dele. E fico muito feliz de estar aqui hoje organizando essa festa junto com ele. Para somente ser da felicidade dele comemorar um milhão de inscritos. Que isso aí não é para qualquer um. Fico muito feliz de ser amigo dele. E só tenho a agradecer a amizade dele. Só isso. Que foi meu coração para ficar muito feliz de ir em casa! Que foi o cavalo! 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 Oh, oh, oh! Que foi o cavalo! Vamos lá! Vamos lá! Música 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 O que é isso? Beijo galerinha do canal! Beijo galerinha do canal! E aí? 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma